E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando com mais um vídeo de Sunday Marketing. Vamos fazer aí o One vs One, tá bom? Vamos passar vergonha e entrar na brincadeira, na correria. Já dá o seu like aí, compartilha o vídeo, assinou as notificações e principalmente se inscreva aqui no canal Nerd 4.0, dá essa moral. Então vamos lá, temos que pegar aqui, acho que é bom a coisa de limpeza, soft thinner. Tem o Buzz, que é pão, iogurte, café, bronzeador, ervilha e cerveja. Cadê a segurança? Tá lá, agora tá de terno. Vamos lá, partimos para a brincadeira. Vamos ver quanto tempo deu duro, né? Já consegui pegar algumas coisas aqui. Dá para ouvir os passos do cidadão. Pegando aqui o iogurte. Pegue, meu filho, corre, corre. Tãozinho, já peguei alguns. Comecei bem, né? Comecei direitinho. Bronzeador. Agora eu tô conhecendo mais o mercado, né? Já peguei a cerveja, é rápido. O negócio aqui é acelerado. Mas vem aí, perturbar. Cerveja na mão. Tô pegando uma setinha, agora é só esperar, entendeu? Nesses pontos aqui, ó. Quando ele chegar aqui, ele desvia. E vai pegando as coisas. Mas ele corre muito, né? Isso aqui corre mais que o outro. Mas tá tudo bem. Já peguei bastante coisa. Vem, filho, vem. Vem, filhão. Solta o que? Solta a ervilha. E o café. Pegamos a ervilha. Não! Agora ele quase me enganou. Quase me enganou esse vacilão. Vem, filho, vem. É do café. Ou do quê? Ah, tem um negócio de limpeza. Acho que é amaciante. Vai, filho. Aqui. Boa. Agora. Acho que eu soltei. Eita, quase. Faltou o quê? Faltou o quê? Amaciante. Vamos pegar. Vamos pegar. Outro que eu peguei, não. Eu não peguei, não, filho. Não. É, filhão. Corre. Cadê o trem? Vai, sai. Sai, sai. Eu tô saindo. Aê, filho. Esse aqui foi de prima. Foi rápido. Show de bola. Tá aí, ó. Tudo no carrinho. E no próximo vídeo, vamos fazer aí mais uma fase desse game. Que é bem legal, bem divertido. Pra passar o tempo, vale a pena. Tá? Então, valeu. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.